Pra onde foram os poemas sertanejos Que nossa gente ouvia com atenção O que é feito da viola cancioneira Estamos aqui hoje na cidade de Campestre Temos aqui na casa do Danilo, o Danilo Carrillo O Danilo ficou muito conhecido na internet Ele fez vários reportagens, fez com o Ricardo, com o Gianda Roça Hoje está aqui, bom dia Danilo Bom dia Tudo bom Danilo? Tudo bom graças a Deus né Valdeci? Como que você passou daquele dia lá de Carvalhopes que nós encontramos lá Danilo? Bem graças a Deus E os bois Danilo, tá aí? Os boisão tá aí Valdeci É o galante aquele ali? Isso, é o galante É o recreio O recreio e o galante? Isso, é Tá bem forgado pra você ver É o recreio e o galante Você mora bem pertinho da cidade né? Essa área aqui é sua mesmo? É, é É da família né É da família ali também? Onde que tá aqui a parte lá? Não, ali é de um outro Ali você pode roubar o boi ali? Nós lá pra baixo Lá de baixo Ah, eles vai pra baixo lá Lá de baixo, vamos lá que eu saí agora mesmo lá Mas vai lá no fundão, nas árvores lá Ah, vai ter nas árvores lá? Um espacinho bom É Essa graminha que você plantou aqui A grama é Tiffany? Você sabe que eu não sei o nome dessa grama? Eu acho que é Tiffany que chama Hum, Tiffany Tiffany, é É bom saber Tem o de cavalo e tem o de gado né? Eu e o tanqueço, gosto Nossa, esse é um pasto de primeira É bom pra leite também, esse pasto aí Nas águas fica dessa altura, preciso de ver É? Você é mesmo que formou aqui? Eu mesmo é Pra baixo lá eu catei um fundão lá no fundo Tem dela Você arrumou muda dela, trouxe pra cá Eu meia azul e no tempo das águas que eu plantei Como ficou bom né? Lá trouxe, você vê É da semente também né? É da semente Da sementinha Daquela da semente também Olha que pasta bonita Mas você trata do boi também com o milho ou Daniel? Tem o milho, o silo, tem silo ali Ah, você tem silo também? Tem, tem Você fez ou você comprou? Eu compro o silo ensacado Ah, você compra? É ensacado, tem um rapaz lá embaixo que vende É quanto sai no saco de silo aqui? Eu compro a 15 A 15 reais? É E dá pra um mês, dois sacos que você compra? Eu compro de 20 saquinhos, 20 20 sacos Dá pra ver bastante tempo Saquinho de quantos quilos? Aí vai dar uns 40 quilos Uns 40 quilos? É Uns 40 quilos Trabalha bem É Trabalha bem com isso Bom, você não tem ideia de ter mais alguns boi? Olha, eu quero arrumar mais dois Ah, você tem ideia de arrumar mais dois? Fazer quatro Fazer quatro É Porque aqui é pequeno, né? Pra pôr mais boi É, se pôr mais você vai apertar Aí você já teria que alugar o pasto, né? Isso, tem que alugar Pra alugar mais longe É Os bois tem que tá por perto Pra tá olhando, né? Pra tá olhando O jeito que tá as coisas hoje, né? Não pode descuidar O boi seu tá dando quantos arroba? Você tem ideia? O recreio já tá dando umas 33 33 33? Aquele ali, o recreio? É 33 E o balanço tá dando 30 Ele trabalha, tem que trabalhar bem É É Chamou esses aí na hora Ah, nossa, preciso de ver Acabei de... eu tava mexendo ali Peguei um saco na mão vazio ali Já levantou o pessoal aqui Já ia tratar dele? Isso, é Água você põe ali também? É a água de lá ali Ali Vamos chegar ali Vamos Vamos chegar aqui Aqui É É É É É É É É É Esses boi, Danilo, como que você conseguiu eles? Seu pai que... que deu pra você? O recreio eu conheci ele Ele tava com uns... Uns 15, 20 dias de vida e já conheci Eu conheci dele e tinha uns 15 dias de vida Uns 15 dias? Quando você... Eu já encomendei que eu trabalhava pro dono Ah, você trabalhava pro dono dele na fazenda Eu encomendei Eu falei Eu chamo o Davi, o rapaz O Davi quando se dizia de mamar Eu deixei pra mim Aí deixou mesmo E esse outro aqui, o galante? O galante eu comprei do... O senhor chama... Estou em gordura Estou em gordura? É É Ele é rolista Ele não sei o que ele trouxe ele Chegou com ele aqui Ele alugava pra baixo ali Eu encomendei também Aí eu parei certo? Certinho O carro seu fica aonde? Ali no rancho ali, Rodrigo Ali no rancho Ali no rancho Passar aqui Com licença Ah tá, ali tá Pra tom saia também tem tudo ali É Na roça assim mesmo, né? As traias As coisas a gente vai... Vai guardando pra um lado, pra outra Eu plantei aqui também, é a grama Ah, de vez em quando você põe eles aqui também, né? Ele passa de um metro e vem e sai aqui Nossa, a grama é muito boa pro gado Como é que o nome você falou? É Tiffany Tiffany Ah, é bom saber Muita gente pergunta também É, pra lá tem muito É... O pessoal planta mais pra cavalo, sabe? Aqui, ó Olha ele aqui, ó Olha ele aqui, ó Mansinhos boi, Daniel? Nossa, preciso ver só a parte falar Olha aqui daí, ó O Jean O Jean teve aqui semana passada, né? Semana passada ele teve aqui Ficou bom o vídeo, Daniel? Ficou bom Nossa, é O Rio Deus parabéns pra ele É, teve aqui semana passada Ele foi buscar o mídia pra vocês também, né? Ele foi lá buscar o mídia também Você viu que lá também? Vi É Que lá ficou chique demais, nossa Então fui buscar o mídia E o meu pai Você quer ver o carro? O Danilo vai mostrar o carro de boi pra nós Olha que flor bonita Bonita mesmo Ele tem uma flor muito bonita Minha mãe adora umas flores Que flor que é essa, Danilo? Que flor que é essa, Danilo? É Também não sei de novo Só que é beijo, né? Eu acho que é beijo Beijinho Pezinho de limão Pezinho de limão Já tá produzindo já? Aí pra você ver Ah, esse ano ele já vai dar A primeira carinha dele Saindo já brotinho tudo novo, né? É Brotinho muito legal Achei essa muda no meio do pasto Esse aqui Esse aqui Esse é limão cravo, né, Danilo? É, o limão cravo É, esse é limão cravo Aqui também tem outro pé aqui Aqui seu florzinho aqui também, que bonito É Na casa do Paulo tinha, né? Sim, sim Aqui, esse aqui é laranja Esse é laranja É laranja É sangue Sangue de boi Sangue de boi? Ela já deu duas laranjas Nossa, laranja aqui Difícil achar dela É Ela que é vermelha, né? É vermelhinho, é Nossa, pra lá não tem mais dessa, não É, já deu duas laranjas, né? Mas já O carrão tá aqui Ah Achei o bornau pra carregar o Aqui eu carregar A corda, uma O almoço O almoço Ah, Danilo Ah, o carrão Nossa, seu carrão é chique, hein, Danilo? É bem arrumado, você vê Nossa, velho É Você deixa ele bem cuidadinho aqui Pra não tomar chuva, né? Na coberta Não tomar chuva Não tomar sol É O chapéu também O chapéu chique demais, né? Ganhei Ganhei esse aqui, né? Você ganhou? Criançado, macho e tudo Ele é feito do quê? É quase tipo esse aqui, né? Quase tipo seu, é É É Fresquinho, né? Ganhei, mas Ganhei, mas Criançado é Não acertou e tudo Danilo, esse carro de boi, você comprou, não? Onde você comprou, manda fazer Esse carro é do meu pai Ah, esse é do seu pai? Aí emprestei dele E aí O boi grande ele vendeu Aí agora que ele tá lá é petitinho Aí tá Esse carro aqui, esse é Aí tá mançando? Tá mançando Aí vai vir com esse também E aquele outro? Que ele é pra um boi só, né? Isso, aquele é pra um boi só Esse carro foi feito aqui mesmo? Foi, aqui eles falam em São Pedro de Caldas São Pedro de Caldas São Pedro de Caldas É pra trás daquela serra, pra lá Tá lá? É pra trás daquela serra É pra trás daquela serra, lá? Não é porque esse fundão É o rapaz lá faz? É a moção de iraxi Você sabe o material que ele faz? O carro de boi? Esse aqui é óleo É de óleo vermelho Óleo vermelho Óleo vermelho O eixo é Pereira Ah, o eixo é Pereira A mesa, o par de roda é tudo óleo Óleo Fica bonito Você é Venezuela? Eu passei um Como é que chama? Um óleo de... Óleo de linhaça Ah, óleo de linhaça É, passei um... Se tirar aí pra fora Nossa, e se vai cantar mesmo, né? Vai, vai Uma gente vai fazer um bolubial amanhã Fica demais, né? Ó o carro pra mim Que que é? Vai ser um óleo A roda também é de Pereira? É óleo É óleo Óleo vermelho É madeira de cerne, né Daniel? É de cerne Isso aí não tem fim Nunca acaba, né? Não, cuidando Olha a mesa Bem cuidadinho o carro seu Você passa o... Óleo nele tudo, né? Tem um tempo Fica em roda o dia inteiro Nossa, vai fazer sucesso amanhã Eu lavei ele pra passar Deixei em fogar E passei o óleo Peguei um pincel Esse chifre aqui Você põe o que, Daniel? Aí eu corrego a banha Banha? Pra engraxar o eixo Ah, pra engraxar o eixo Aqui nós chamamos azeiteiro Esse é o azeiteiro Esse é o azeiteiro É o azeiteiro do carro de burro Cuidado Aí você põe o óleo dentro dele ali? Aí põe dentro aqui Uma banha, um... Qualquer coisa Um óleo diesel Aí a área que o carro Você quer que o carro canta Você põe lá no eixo Lá entre o eixo É o cocão que fala Cadê? Cocão Aqui os cocão Isso, isso É quatro cocão O de trás O de trás O de lado da frente Aqui a cantadeira Cantadeira E aqui é o chumaça Chumaça é o que fica... Que apoia a mesa Isso, é aqui Apoia a mesa Conforme o peso Vai pôr no carro Vai... Vai apertando mais ali Quanto mais a pedra Mais canta Mais canta Mais canta Esse... Essa peça nunca teve perigo De serrar, não? De... De desgastar? De torar? É de desgastar o eixo De onde? Ah, vai gastando Ah, vai indo gastando Ah, vai gastando Aí com o tempo assim Quando... É Antigamente quando usava muito Capai que tinha que trocar o eixo Tinha que tá... Do que carro? Tem um eixo velho lá Tá quase torando lá Vai gasto assim Conforme vai carregando Olha... Nunca perguntei esse Pra ninguém Quer ver? Esse aqui tá quase gastando É do olho do outro carro Olha pra você ver Ah, é... Vai gastando, né? Vai gastando Gasta... É conforme... Carregando bastante Pondo bastante peso Andando longe Gasta assim Esse... 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 Tem mais de uns cem anos de uso Ah, tem, esse aqui é velho É da época do seu avô? O seu avô carreirou também, Daniel? Não, o avô não gostava Não? Nem do lado da sua mãe Nem do seu pai? Do lado da minha mãe Ele foi carreiro muitos anos Ele foi carreiro A profissão dele Ah, então você puxou pro lado dele Minha mãe fala isso Você gostar, né? Desse jeito que você gosta É... 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 O meu avô lá da minha mãe Ele foi carreiro muitos anos Lá de Serrania De Serrania? É, minha mãe veio de lá A sua mãe é de lá? Minha mãe, minha avó, meus avôs Tudo de lá Aí lá ele era carreira na fazenda Ah, então você puxou pra ele É... Aí os canzinhos fiz pra estrear amanhã Ah, você que fez? Eu que fiz Ah, que legal Pra ficar lisinho O que você passa nele? O alisco com o facão E depois eu passo uma lixa Ah, você passa uma lixa, né? Sim, eu fiz tudo Pra não sair fir, pra não... É, pra não... Machucar, né? Pra não soltar E esse correio, quem faz pra você? Esse aqui eu sou o Zé Antônio Zé Antônio? Carreiro também E fez pra mim as brochas Ele faz tudo de couro? Ele faz tudo É, de couro ele faz tudo Legal A inervação aqui é serviço meu Você que fez o que? Eu fiz que foi Como é que você faz? Você cozinha a pele? O couro, papá? Aqui eu põe ele na água Ah, põe ele na água Você tira o tamanho certo Põe ele na água Deixa ele posar na água Nada menos marri bem feitinha Bem acabadinha Põe na água Ele fica molinho Deixa ele posar na água Aí você fura aí Ele vem... Tipo costurando Ele vai costurando É Isso aqui é mesmo? Isso aqui é o tamoeiro 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 É aonde que vai aquela... Como é que fala aquela... É a tiradeira, né? É aquela... Que daí? Ali o cabeçalho que vai aqui Vai aqui, né? É o cabeçalho do carro Do carro É Esse é do primeiro boi? É dos dois É Então quando... Quando tem mais boi Aí... Fica uma nesse mesmo? É... Do mesmo jeito é Aqui, quer ver? Só que essa aqui tá sem Aí tem também o tamoeiro aqui no meio, né? Então tem essa aqui, ó É aí, ó Aí tem aqui também tem No meio aqui... Vamos falar... Aí você prende aqui... Vamos pôr se tiver mais boi Você prende aqui? Pra... Pra... Pra amarrar nos outros? É aí vai ter... Aí vai... Por exemplo, nessa banda aqui Vai ter uma... Que chama a tiradeira que vai aqui no meio Tiradeira? É tipo um varão Vai no meio aqui Olha que varão que tem Pra... Pra... Pra ligar um... Uma junto na outra, né? Vai dentro aqui Aí põe a chave e emenda No... No de trás Ah, no de trás? Vai emendando, né? É Eu vi esse convite aqui Meu pai tá aqui Aí, ó Eu vou pendurar, mãe É, eu vi Eu até tirei foto dele Mandei pro... Pro amigo meu A que você mostrou lá Eu tirei foto Eu fiz um vídeo Mostrei pra ele Não sei se ele vai trazer boiada aqui Esse é o meu pai O Zé Daiota É o seu pai? Eu ouvi o seu pai Vai lá Eu vou descer Vê se tem galinha Tem a bota aqui dentro A bota aqui dentro A bota ali dentro do balai Bota Eu até achei que eu não tô de novo aqui, né? Tem dois balai Esse aqui é menor Ah, mas esse balai é trançado de uma forma diferente, ó É trançado... Deu trançado a esteja Trançado em... Trançado em... Trançado em... É daqui mesmo que trança o... Esse aqui é o trançado normal Esse aqui é o normal Aí, ó É É E esse aqui já é trançado... Parece que em forma de X, né? É pra você ver É uma trança diferente, né? É diferente porque o... Do carro... Do carro também é pra cima, né? Tipo esse aqui, ó É Esse trançado de balai que... Eu nunca tinha visto, não É... Foi daqui mesmo que trouxe esse balai? Não... Você acredita isso aqui? Eu achei no lixo, eu vou descer Achei no lixo Eu acredito Eu acredito Eu achei no lixo, né? Eu achei no lixo Não sei quem jogou no lixo, ó, pra você ver Bem feitinho o balai, bem acabadinho Eu fui tirar um intuito pra um... Com o senhor lá e tal Pra jogar fora, assim E firme, né? Bem marradinho em cima, bem acabado, né? É, ó, pra você ver E... E... E tem... Esse aqui vai ter muitos anos, né? Nossa E é de bambu? Não, taquara mesmo, né? É taquara, né? Taquara Rapaz, falou que tem três tipos lá em São João da Mata Rapaz, falou pra mim que tem três tipos de taquara Tem uma roxa que é melhor pra fazer os balai Que dura mais tempo, balai esteira, né? É O senhor já falou pra mim Aqui eu conheço como a da lisa e o mundo... Eles falam ferpuda Ela tem ferpa Ah, o mundo tem ferpa É que sortam uns pelinhos Qual que é melhor? A lisa, né? A lisa? A taquara lisa é melhor pra... É... E ela tá mais grossa Você já viu fazendo balai? Não, meu pai faz Ah, seu pai faz Meu pai faz Meu pai faz balai também Meu pai faz balai também Meu pai faz balai também Oi, que legal, rapaz Tem... Pra lá ele tem um senhor que faz Não sei se você viu, o Jean filmou também? Um toque de sozé Não, eu não vi Esse vídeo eu não vi É fazendo balai É pro lado de lá Pro lado de lá Tem um senhorzinho lá que faz Legal mesmo, nossa Legal, ó É o trançado diferente, né? É Eu não tinha visto não É um X Parece um X, né? É E não sobe E desce em formato X Deve ser mais difícil pra fazer Com certeza, não é mesmo? É Sobe no bicho E o formato dele é quadrado embaixo, né? Quadrado embaixo É Legal mesmo, né? É Desabobrinha, Danilo Você planta a prova em algum lugar? Isso aí eu trago do café Ah, você tá aí do café Os cafés que eu vou trabalhar eu trago Tem muita prova Eu fico com os bons Era um montão que tava aqui Ah, você vai picando Você não cria porco, não? Não, só meu pai lá na roça Ah, seu pai cria Aqui é perto de cidade Que não pode, né? Não pode aqui Primeiro tinha ir mais aí Cidade vai indo proíbe, né? Proíbeu, é Aí o sal mineral aqui Ah, você põe o salzinho mineral aqui, pô Um coxinha Dos boi, né? Esse sal aí que é o bom, né? O mineral, você adora E essa cabeça aí, onde você arruma? Esse aqui é de boi carreiro Boi carreiro também? Foi do seu pai, será? Não, esse aqui é do homem Lá de São Pietro de Carlos também Ah, de São Pietro É Aí o boi vendeu O boi O matador lá E eu fui lá e busquei Era boi de carrinho também De carrinho? Trabalhava sozinho no carro É um só desse de... Ah, esse carrozinho Que a gente não viu É Ele trabalhava num carro desse Você usa esse aqui também? Usava Usou muito Mas agora o boi não cabe nem mais Ah, não cabe O boi tá muito gordo, né? Não cabe Esse tipo de cimenta Não coube O varal É mesmo? Não cabe nenhum? Não cabe Esse aqui é chique também, né? Eu vi um desses O do homem lá era de pneu, né? Roda Soquinho do Arlindo Eu vi Você viu o vídeo? Eu vi o vídeo É O dedo de pneu Agora o senhor é tipo carro de boi mesmo Chique demais, né? Tem jeito de cimenta também E cimenta também? Manhã Ah não Amanhã não Esse aqui não tem jeito de usar amanhã, né? Amanhã não Porque não tem boi pra pôner, né? Vai ficar legalzinho, rapaz É É Eu vi um em Ibetioga Um boi O homem arrumou um esquema lá de quatro boi A junta dele de vinte boi, você viu? Eu vi esse vídeo É Quem gravou é o Baú sertanejo Ah, é Acho que é isso mesmo É Eu acho que é Ivo Morgato, né? Ivo Morgato, você viu? Eu vi Eu vi 20 boi, rapaz Foi aqui Acho que é Ibetioga Ibetioga, é isso mesmo É Ibetioga, é Eu vi lá É Cada canga quatro boi, né? Cada canga quatro boi Foi ele que inventou Ele que inventou Mas ficou chique demais, né? Ficou Aí tem até um par de boi gêmeos na frente Na cabeceira Que fica no meio igualzinho Doi boi castanha Eu vi que lá Danilo, ali é a silagem, né? Ali é o esterco Aqui é o esterco Aqui é o esterco Aqui que o diante trouxe pra você? A silagem tá do lado de lá ali Você mexe com a horta também, né? É Sua horta é onde? A horta é ali Ali, né? Ah, você vende esterco? Eu vendo esterco também, é pra turma Põe na horta Quanto sai num saco de esterco? Eu vou vender 12 Você levar, né? É pra levar Aí você entrega, né? É bem cheinho, né? Inclusive amanhã Vai vir um casal lá de Poço de Calda Que vai vir no desfile Encomendou quatro sacos Encomendou quatro Aí já leva Já leva aí É Põe no porta-malas do carro e leva Aí você pega o esterco aonde? O pessoal Esse aqui foi lá do seu Zé Roberto A Zé Roberto Lá embaixo Lá embaixo Buscou sábado O que o Gi entrou O Gi mora aonde? Ele mora por aqui também? Ele mora no quarteirão Do quarteirão pra lá É Essa madeira Nossa madeira É forte Eu usei isso aqui no cabo de Foice É muito pesado É pesado Pesado demais Mas não quebra fácil não? Não No cabo da ferramenta Você trabalha com ele Não quebra fácil de nenhum O pitangueiro também é ótimo Nossa Você faz os canzinhos dele? Dez, é Aí você deixa ele secar? Não, eu faço o verde Ah, tem que fazer coelho verde Aqui só eu fiz Aí sobrou isso daqui Aí eu tava calhado de pau Ah, e depois você joga no fogão pra queimar? Ali é onde você vai ajeitando eles Eu faço aqui Aqui pega o facão Eu põe Pega o facão aqui Vai tirando os distorços dele Que é a moreira 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 Aquela moreira que eles põem nos três de linha É a da madeira Isso, é uma Nossa, aquela não entra prego de jeito nenhum, rapaz É, você bate o grampo também sem fazer cerca Você bate o grampo, que grampo mais grande assim Entortava, não entrava na madeira Tem que ser o grampinho pequeno de aço De aço, não É, pra entrar nesse Moreira Você vê lá da, se eu não me engano, é lá da Bahia Da madeira É Lá da Bahia Da Bahia Pra lá que tem a moreira do sertão, né E E É um cerne É cerne mesmo, cerne Que não caba não Não caba, não acaba Aí eu faço até a morcinha Eu ponho na morcinha pra ferrar Ah, você tem a morça ali, né Tem a morcinha, porra Olha que legal Aí dá Pra ficar firminha, né Pra ficar firminha, é Pra ficar firminha, é Olha que a morça ali Olha que árvore que é esse aqui, Danilo? Paineira Já quero andar formoso Já quero andar? É Já quero andar formoso É o outro jacarandá Assim eu não vi, nunca vi não É Jacarandá formoso, assim Daqui um dia ela dá uma flor Fica roxinha A flor É Vai encher de flor Fica roxinha É Nossa, deve ficar bonito Que foi plantada, né Foi plantada, todas as três Que bonita Minha irmã ganhou Na escola ganhou as mudas Aí trouxe e plantou Plantou Rapidinho Há 17 anos Minha irmã Rapidinho A gente troncou, né É Não tem perigo cair pro lado do vizinho, não Isso que a gente tava pensando Marcou muito pra lá, né Marcou muito, né Pendeu um pouco, né Apesar que aqui não tem casa, né Mas casa resolveu cair, né Às vezes pega ela na terra de lá Um pouquinho Ali, né São mano Mas é a madeira forte também A madeira é de cerne? É de cerne É até um cerninho Que legal Será que vocês tomarem um café Conhecer minha mãe? Ó garante Vamos conhecer sua mãe lá Que Nós viemos conhecer ela também O Danilo tá guardando o carro de boia Olha aqui Fique demais Aí conserva ele É Bem Arrumadinho mesmo No tempo É Acaba muito, né É Toma chuva, toma sol Vai estragando Vai estragando Agora o jeito que vocês deixam aí Nossa Vai passar um óleo Conserva toda a vida, né É É, morre Fica aí Para geração para os netos Para os bisnetos É Legal mesmo Nossa É Isso aí é qual? Essa aí chama Nicole A Nicole Oi Nicole Essa aqui eu não vi no vídeo não Puxa amor, tem só por causa dos cuidados que você tem com os boi Né É, não bate Boi bem cuidadinho Pois é A gente gosta, tem que cuidar né Agora o Brasil inteiro conhece Brasil inteiro É Todo mundo já Já é uma referência já que Na cidade aqui de Campeça Eu sei seu pai é uma referência aqui já É É verdade É Falei em Campeça eu lembro nós dois Lembra É Ficamos conhecendo lá em São João da Mata né Foi em São João da Mata Depois nós conhecemos Nós estivemos junto lá em Carvalhopes também né Carvalhopes também Carvalhopes Carvalhopes Agora aqui né Agora aqui onde nós vamos lá na cidade de Daniel Aí deu certo Ó Graças a Deus Daniel Essa casinha aqui do que Essa é das maritacas Ah a finquina É É Criado aqui Ouvindo o vídeo É Criado É Criado Legal É Mãe Eu conheci a senhora Tá Tá Nossa tá frio agora de manhã e Daniel Mas tem mais frio pra cá Que? Agora que tá melhorando Ô Dona Conceição Tudo bem com senhora? Como é que a senhora tá? Tudo bem Graças a Deus Meu Deus Oi Pessoal tá bem? Graças a Deus Oh que bom Graças a Deus Graças a Deus Belém Até que enfim É É É É É O Danilo tá Mas eles não ligaram de noite Falaram Não ligou não E oi cedo Também não Falaram Mas vai vim Porque se não fosse É Aí a gente ligava desmarcando É Desmarcando né Desmarcando É Nós saímos de lá de madrugada Ficamos dez pras três Dez pras três da manhã É Ficamos direto Aí foi difícil de achar a casinha nossa Não Que o pessoal todo conhece Eu falo Danilo Todo mundo sabe onde que é É Nós perguntamos lá embaixo Aí vem perguntando Perguntando Na entrada da cidade ali O povo já Já falou Ah Pra nós Aí daí vem perguntando Aí nós chegamos Que É Vocês ficaram muito conhecidos Igual por causa das reportagens que o Danilo fez né Com a B Com o Jean Aí o pessoal Já é uma referência dentro da cidade de Campesca O nome seus aqui Pessoal gostou muito do Danilo Pessoal da internet Quer dizer humilde Simples né Então Aqui na cidade também Se eu viajar aqui Leste do Mato Uma boa referência né Onde que vai Leva Companheirismo Amizade né Ser humilde é bom né Muito bom Nós conhecemos o Danilo lá em São João da Mata né São João da Mata São João da Mata Gostoso né É Cidade pequena Eu também gosto de cidade pequena Cidade muito grande Muito agitada Eu não ajeito Não Eu também não ajeito não Pode ser Comerendo pra nós um pouco Pode Agora só está na televisão Lá tem um negócio de água Aqui também Agosto também começa a festa da cidade Tirava leite Quando ela menou Cheguei a tirar leite Mexia com boiadas Boiadas de ver É Aqui Aqui em casa o Facareto Morar Uma mocinha Uma bichaiada Fica escondido né Aí tem uns falam Nossa mas você não morre Você esconde Eu falo Escondo mesmo Porque lá da rua Você desce ali Nem percebe Nem percebe Que a gente tem em casa É igual em casa Se a senhora for lá A senhora vai falar Se eu não acesse Não morre Vocês escondem também Porque eu também Demora pra achar né Vocês não tem internet que tem? Tem Mas eu falar a verdade Eu sou ruim Que mexer É igual As meninas As meninas Né Subiu o celular da avessa Mas eu agora há pouco tempo Que elas me deram Um desse daí É E o meu era daqueles Aqueles antigos Ah sei Aí começaram a mandar mensagem Esse celular vai ser desativado Aí as meninas falam Mas ela precisa de um outro Aí elas compraram pra mim Um Daquele tipo ali Hum Mas eu sei Receber a ligação E E Ligar né Sei E o zap Agora eu aprendi também É só As outras coisas não Não mexem em nada Eu gosto mais de televisão Olha Televisão minha Fica ligada dia e noite Ó Agora eu não sei se a Camila desligou ela Mas Posso ligar Olha Agora você fica mexendo o celular Tem hora que me dá até raiva Às vezes eu converso com a Camila Aí ela não responde Ah Eu falo de novo e não responde Aí o Ai tá aqui Fonei no ouvido Não tá nem escutando É a gente começa com dois É Crie os filhos E depois termina Ficamos dois de novo É verdade É Entra pra dentro É Entra pra dentro É Vou pôr o leite ali Lá Lá Marinho da fé Lá também É plantação Muita plantação de batata Pão e tomate Até dali Fazer um tomata lá na frente Ah daquele lado lá É Tá verdinho Depois eu vi o filme lá É A plantação de tomate Aí eu trabalhava muito desde Desde os sete anos de idade Desde os sete anos? Eu ia pra roça Meu pai Me levava e eu Pra Pra ajudar ele Aí Tinha hora que ia buscar água Tinha hora que era As plantar passarinho Vai pra lá me planta A senhora chegou plantar arroz também? Arroz Aqui na rua e no brejo Né? A mãe também plantou arroz no brejo É A senhora é lá de Serrani Que o Daniel falou, né? É Mas quando Quando eu vim morar aqui Eu já tinha treze anos Ah, tinha treze anos já? É A senhora casou pra cá mesmo? Casei Agora eu vou ficar por aqui mesmo Até Até Jesus E morar com Jesus Mas espero que Espero que não seja Que demora ainda né Dona Conceição Demora muito ainda Tô falando a vida Você pode passar uns trancos barranhos Tô Mas é bom É bom Vai pra fora É bom viver Dona Conceição É bom Vai Rafa Ele fala Ele fala Eu não tenho coragem de bater O Zé fala O Zé fala Tem que bater Se eles não batem Mal tem dó Que ela é muito amorosa Ah Cachorrinha né É Tem bastante cachorro Dona Conceição É duas cachorras Ah é duas E o cachorro É três por tudo Ele vai pra roça com o Danilo também? Quando é Eles acompanham eles Só quando ele sai com o carro Ah quando ele sai com o carro né É Aí eles vai Mas a pretinha A pretinha tem ciúme da Nicole É A pretinha tem ciúme É o Danilo fazer barulho no carro lá Ela já vem correndo pra morder a Nicole É Pra não deixar Não querer que a outra vai Pra não deixar que ela vai É muito difícil ela deixar a Nicole E a Nicole também gosta de acompanhar Mas é difícil Ela deixar E ela já vai indo É isso que eu tô vendo Ela tá bem velhinha já Ela tem uns dez anos já Ah Eu imagino que vai ter uns É de dez pra cima mesmo Nós tinha um lá que morreu com dezessete anos Dezessete É Dezessete anos A mãe teve um que morreu com dezoito Mas acho que porque foi Acho não Porque foi atropelado Que aí não tava enxergando direito Ah Aí ele entrou na frente da Toyota Ah Aí atropelou E aí foi aonde que morreu Mas durou muito também E a pretinha também Acho que vai durar bastante Eu não fico doente Teve um dia que a moto A moto atropelou ela Não sei que que ela morreu E a moto pegou ela E o motoqueiro caiu Foi a coer toda E o Danilo Eu tava tomando banho E o Danilo chorando Com cachorro no forno Com cachorro no forno Com medo da morrer Mas ela não pegava E ela também gosta dele E ela também gosta dele Ela percebe a hora que tá Que é a hora de chegar Sabe a filha Esperando né Por noite E o cachorro fazia isso também É É É Ela saia e achou ela Lá no café Ele tava apanhando café Tá E aí viu uma caixa de papelão Lá no meio das pananinhas Aí falou Vou ver o que que tá na caixa Chega lá o cachorrinho Des tamaninho Aí ficou com dor Ficou com ela Lá o dia inteiro Chegou de tarde Pôs ela na condição Lá e trouxe também E ela já tinha 13 aqui em casa 13 Tinha um Tinha uma cachorra Que tinha dado crime Ela teve Ela teve 13 Morreu um Ficou 12 E já tinha os outros grandes Que era a mãe Pai Ou a irmã Já tinha que apanhar Eu falei Danilo tinha que sair Não Aí fui lá onde Come 13 Come 14 Ai Danilo A senhora já criou porco aqui? Não Porco não Só lá na roça Lá na roça O senhor morava O pai da senhora criava 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 porco Plantava Plantava arroz Feijão Essas coisas tudo E tinha carro de boi Que era Tinha do patrão dele Ah tinha do patrão E ele emprestava Pra Ele emprestava Aí O dia que ele ia buscar Levar né As colhetas dele Aí quando eu olhar assim Ele chegando no terreno Eu acho que era uns 10 boi Uns 10 boi? Tudo igualzinho sabe? Nossa Nossa Até bonita né? Eu ficava tão feliz Eu ficava igual criança Quando o pai compra Na casa Sim Nós ficava assim no natal né? Que a época de só no natal A gente tomava refrigerante As coisas né? Afinal do ano do pai Comprava as coisas A gente ficava alegre Nossa É Eu ficava alegre demais E gostava demais E era tão bom Então Olha que jeito que Deus faz as coisas Tanto que eu gostava Eu era criança Eu ia ter casar com Com carreira E ter filhos também Que gosta né? Que gosta É Olha aí pra senhora ver É Falar é Deus mesmo É verdade Que Que Pra mim É verdade É Porque eu gosto da vida Eu gostei demais Meu Danilo gosta de boi Do lado da família da senhora né? É Do lado do pai também Do pai também? É O pai dele é carreiro O meu pai era Ah o pai dele é carreiro também né? É Então É É É É Os dois lados Tá Tá No sangue É Que legal Minha irmã já subiu lá em cima dela né? Ela é tipo um papagaim Esse aqui é o Chico E essa aqui é a Cota O Chico e a Cota? É o casalzinho? Ah, meu Deus Tem o peninho, tá no cordo, minha irmã Tem mais um Tem mais um? Tem um peninho Ah, meu Deus, que gracinha A Cota gosta muito da Camino Essa passada tinha Vem nessa árvore, não tem oito jacu Deram as multas Fizeram aquela explicação lá Que não pode cortar árvore Tem que cantar, né? Eu nunca vi o nome dessa árvore Pra mim, na verdade Nenhuma das duas, nem aquela ali O jacarandá O jacarandá formoso Nunca vi pro lado nosso Essa aí, ela fica roxinha de flor Ela fica linda, igual a paineira Pra lá tem uma chamada paineira Eu perguntei pra essa paineira E a fruta, né? Pra comer, né? Dói Olha que maritaca, né? Não pode picar É o Chico Não pode Chico e a? Mina Eu sei que não é o Chico As duas é gêmea? Tudo bom? Tudo legal Tudo bem? Tudo jóia Camila Camila? É nome da minha sobrinha É? É isso aí, né? Legal assim, ó Que chique Oi Oi A desce com o Bico ajudando a descer Pra não desequilibrar, né? É, sabe que é estranho Olha aí Não conheço Ela anda pra trás Ela anda aí A minha vizinha ficou afandosa Ela falou Eu sei que aquela aí Até apareceu Uma pessoa Que quer Cuidadinho Tem que estar ali, né? Não quer nem ir embora Ah, não Não quer Ah, o Hortinho Tá aqui do lado Que só esticar a mão Já tem alguma folha de couro É, bonitinha A Hortinha Olha ali, ó Legal tem couro, alface, né? Faz tempo que eu me beijarruda Tem hora de cair É, omeirão, né? Omeirão O de ló Tem ali a erva doce Também a salsinha, né? Não pode deixar a copa de cerveja, né? Ou, senão fica tonta Que legalzinho, né? Hum